Vai pintar o segundo gol, Gabigol recebeu, giro, bateu! Gol! Outro Flamengo! Gabi, Gabigol! Na jogada ensaiada em cobrança de falta pela minha esquerda, o Ayrton Lucas soltou, Davi Luiz, fatiou, fatiou bonito! Fatiou na segunda trave, Léo Pereira sobe, testa de cabeça, enxerga, livre! Livre, tranquilo, sozinho, centroavante, o faro do gol! Na marca do pênalti, Gabigol sozinho, só escolheu entre as pernas de Bento! Na marca dos 48 minutos, jogados do segundo tempo, para a explosão da festa rubro-negro em Curitiba, classificado para a semifinal da Copa do Brasil Flamengo! Gabigol, alomento aquele abraço, soltando o gol! Para esse cubro-negro, pulsar, estremecer e vibrar! Gabigol, na primeira não veio! Como anulado e na sequência, a segunda bola entrou e valeu! Flamengo 2, Atlético Paranense, 0 do vale! Com a participação dos zagueiros, né? Porque o Davi Luiz dá aquela fatiada na bola, serve justamente o Léo Pereira, e aí a condição do Gabigol justamente por conta do coelho! O Gabigol finaliza na saída do Bento e marca o segundo! Teve um anulado de forma duvidosa, marca o segundo, vai comemorar, leva uma chuva de líquidos por ali, que a gente não sabe dizer bem o que é, e o Gabigol faz o segundo do Flamengo, classificado no agregado, 4 a 1, vai dando o bengão na semifinal, o atual campeão chegando de novo, Martelli! Gustavo!